Um minuto de reflexão, eu irei falar para todos os irmãos internautas, um lindo conselho da Santa Boa Rosa, quando ela dizia-nos assim, irmãos, pode passar o problema que for, chore no travesseiro, não em frente de alguém. Então ela explicava, o momento que o Senhor, a senhora está passando durante a sua vida, clame pelo nosso Deus, por Jesus, a Virgem Maria, ela, a Santa Boa Rosa e o Santo Irmão Aldo, que esses santos irão resolver os seus problemas e você irá ter uma vida de paz, saúde e felicidade. Por isso, coloque em prática esta linda palavra da Santa Boa Rosa. Porque enquanto viver aqui, você terá paz, saúde e alegria.